O O O O O O É, a paciência foi pela vida inteira O meu escudo quando o mundo disse não A arma branca, as lágrimas de fé A resistência é a força da mulher Se eu ando distraída, assim me deixe só Que eu tô buscando em pensamento o meu amor E o meu olhar distante deste lar Que em pensamento o meu amor vem me buscar Te quero e espero eu tô te vendo chegar Te quero e espero eu tô te vendo chegar Te quero e espero eu tô te vendo chegar Te quero e espero É, a esperança é como cristaleira Resiste ao tempo e as boladas que levou Mulher rendeira não dá ponto sem nó Bordô no linho toda espera de um amor Sou uma seringueira aberta a te esperar Tô te trazendo em pensamento só pra mim Eu bem tava dizendo e olha lá Pois cedo ou tarde toda espera tem seu fim Te quero e espero eu tô te vendo chegar Te quero e espero eu tô te vendo chegar Te quero e espero, eu tô te vendo chegar Te quero e espero, eu tô te vendo chegar Te quero e espero, eu tô te vendo chegar Oh, 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 oi, oi